Música Logo no início da sexta reunião ordinária de 2019 da Câmara Municipal de Sete Lagoas foi lido o comunicado do prefeito do Ilho de Castro indicando o vereador Marcelo Copercelta para ser o líder do prefeito na Câmara Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, ofício do gabinete 010-2019 Sete Lagoas, 12 de março de 2019 Excelentíssimo senhor Cláudio Henrique Nassif Gonçalves Presidente da Câmara Municipal comunica a esta casa legislativa a indicação do ilustríssimo vereador senhor Marcelo Pires Rodrigues como líder do prefeito A posse do prefeito do Ilho de Castro repercutiu no legislativo hoje prefeito, que veio para a mídia dizendo que se ia inteirar dos números da cidade peraí, o que ele estava fazendo nos dois anos atrás? recebendo salário de vice-prefeito, não era para ele estar junto do prefeito? não era para ele acompanhar os números, os desenrolados da situação? não era para ele acompanhar as negociações com o funcionalismo público? não era para ele estar aqui na audiência pública que aconteceu do funcionalismo? não era para ele estar aqui nas audiências públicas das prestações de conta das leis e diretrizes orçamentárias para entender o orçamento e planejamento da administração? a discussão nos embargos é mais processual do que ligada ao mérito da ação não há possibilidade de alteração do julgamento de mérito realizado em dezembro de 2018 que manteve a cassação o que pode acontecer no julgamento dos embargos é alteração nos fundamentos da condenação em dezembro de 2018 quatro julgadores entenderam pela cassação e três pela absorção um desses quatro votos pela condenação apresentou uma dúvida uma contradição a razão dos embargos é essa aparente contradição Leone teria cometido abuso de poder econômico e abuso dos meios de comunicação social nesta quarta-feira houve a decisão do TRE sobre o processo dos embargos declaratórios apresentados pela chapa composta por Leone Maciel e do Ilho de Castro nas eleições a justiça manteve a cassação de ambos por uso indevido dos meios de comunicação social nas eleições municipais de 2016 e retirou a acusação sobre abuso de poder econômico esse mar de lama aos poucos vem secando e as trincas já começam a aparecer essa cidade não pode e não deve por governo nenhum sujar sua história de grandes conquistas e desenvolvimento vindas de sangue, suor e muitas lágrimas com conflitos extremamente baixos com caprichos políticos e responsabilidade especialmente ilegalidades os que tem como lema aos amigos tudo e aos inimigos a lei jamais podem estar, pastor Alcides à frente das decisões que vão interferir diretamente na vida da nossa gente mas eu quero continuar batendo na tecla porque eu acho que é uma bandeira nossa enquanto comissão de educação também de que o pagamento do mês de dezembro ele tem que ser feito eu acho que não pode deixar para trás o pagamento do mês de dezembro e ir fazendo os outros pagamentos que se tente conciliar os dois a situação é muito difícil e na minha opinião acho que a gente tem que discutir sim as ideias e tal assim mas tem que pensar no coletivo e volto a falar essa questão da questão que está na justiça na minha opinião eu estou satisfeito porque eu acho que a coisa agora está decidindo e isso é importante se vai ficar, se vai sair, quem vai ser para mim é o que menos importa para a gente tem que decidir para quem for comandar sentar com o legislativo com a população para tentar resolver essa situação que está caótica qualquer lugar que a gente vai na cidade a diversidade está feia, está suja as pessoas sem receber nós estamos vivendo um momento dramático Na pauta de votação três anteprojetos de lei originários de sugestão dos vereadores do Parlamento Jovem foram aprovados o APL 784 de 2018 que cria o Zoológico Municipal o APL 785 de 2018 que cria o projeto Intervalos Culturais e o APL 786 de 2018 que torna obrigatória a construção de cobertura e de estrutura nos pontos de embarque e desembarque de passageiros próximo a estabelecimentos comerciais Ao fim da reunião foram aprovados 253 pedidos de providência 114 requerimentos e duas moções Música 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 Música